Se for saco de açúcar refinado, aí eu já prefiro. A Polícia Civil, de passos, indiciou um vereador da cidade por fake news contra... Por que esse negócio de ingreizar as coisas, hein, gente? Põe aí, ó, notícia falsa. Agora esse negócio de fake news, hot dog, era antigamente a cachorro quente. Agora vocês vão complicando tudo. Então, por fake news contra o então candidato à presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva, durante as eleições. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário. O delegado Marcos Pimenta falou sobre o caso. Pimenta neles, delegado, põe no ar. E ficou provado durante as investigações que um indivíduo da cidade de Passos, um vereador, ele contraiu, contratou de uma empresa, de uma gráfica, panfletos contendo ilações, conteúdos verídicos, em desfavor de um candidato à presidência da República. E o consequente, enaltecendo e favorecendo o seu opositor. Este inquérito foi encaminhado hoje ao Poder Judiciário, com o indiciamento desse vereador. No último dia 17 de fevereiro, é importante salientar que o mesmo vereador, ele foi indiciado também pela Polícia Judiciária. O inquérito já foi remetido ao Poder Judiciário. Desta vez, ele foi indiciado pelo artigo previsto no artigo 20 da Lei 7.716 de 89, em virtude de atitude discriminatória, em desfavor de um estado, da população de um estado nordestino da Bahia. Este vereador teria distribuído, mediante mídias sociais, este conteúdo que enaltecia um determinado candidato e, mesmo assim, prejudicava e ofuscava e até uma espécie de discriminação contra os baianos. É, que coisa, hein? Isso aí está igual coice de porco, gente. Você se termina rapidinho, sem saber, coice de porco é rápido. Rápido e rasteiro. Então está aí, isso aí, passos, que eu gosto de mais dar de passos.